As pessoas que vivem nas cidades, que hoje são a maioria da população brasileira, têm imensa dificuldade de transportar, de se transportar. Perdem um tempo imenso no transporte. Por isso, é muito importante que uma cidade como Teresina e outras cidades que ainda não chegaram a uma situação de congestionamento como existe em outras cidades do país, façam investimento em transporte sob trilhos. Tanto pode ser metrô subterrâneo como metrô de superfície, que hoje chamam de veículo leve sob trilho. Por que transporte sob trilho? Porque não só as pessoas vão ganhar tempo para si, para sua família, para seu lazer, para estudarem, para usarem seu tempo como melhor quiserem. Por isso, eu vim aqui pessoalmente lançar o que vocês chamam de metrô, que é o metrô de superfície ou um VLT, veículo leve sob trilho. E eu vim porque isso é crucial para o desenvolvimento aqui de Teresina. Teresina é uma importante cidade dessa região. O Piauí, eu vivo dizendo, Piauí é um estado que tem pela frente um imenso futuro e também um bom presente.